Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Que é tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem deixar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu E pelo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah